Quarentena eu gravando, tanta droga eu usando Trem off e ganho lucrando, uuuh, yeah Invejoso e invejando, foda-se tô nem ligando As piranha comentando, uuuh No meu bolso direito, isqueiro e dinheiro, ah No esquerdo tem o iPhone e tem mais dinheiro, ah Ela pergunta se é Chanel esse cheiro Esse cheiro, vizinha, pensa que é lavagem de dinheiro Marina chumbada, eh, ela querendo me dar xereca Rola de trem bala, uuuh, blusa de time corrente castelo Não sei porque esses cuzão quer tentar com meu bonde Não sei porque que esses cuzão quer tentar com meu bonde Gata, eu, gata, eu tenho dinheiro, muita droga intocada Fumo maconhada, fumo maconhada brava Beat quer me dar porque eu sou o trem Rebola essa bunda na Mercedes-Benz Das puta na minha sala, fumando maconhada Elas que elas se barcam, elas só querem a grama, eh Uuuh, yeah, uuuh, yeah, uuuh, yeah, você quer assunto, bicho? Fica no meu pé, o uisque na jacuzzi, minha glock no canto Marola, corba de mim, a joia brilhando Garoto, conta essa droga, pele Fecha esse caixa, cheilão Disfarça, bafando, lança só camisa, der na face Piranha, senta na vara Depois que goza, vai embora Meus cria contando grana, meus cria empilhando notas Uuuh, apertando vários packs, deslizando nessa base Só tem linda me cercando Uuuh, nossa tropa tá demais Várias batidão da classe, entra e sai da nossa base Iê, Iê, yeah, tranque off gang, wolf Iê, Iê, tranque off my gang, me street Iê, yeah, yeah, nova boca de fumo que não vem de droga Pro céu, ah, 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 ah A gente não leva nada, ah, 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 conta Grana, gastei, monta, ah, zé mok Mamacita, mema me senta Vem pra piscina, só de calcinha Dei para o perfume das violas Faço grana até mesmo no deio Pichadão e assisto igual cheirão Numa noite de crime eu sou xirol Já não sei mais do tempo lá fora Aqui dentro tá tudo nublado O ponteiro conversa comigo E me diz pra não ficar parada Jogo veneno no meu copo 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 Pudei duro na tira, pronto pra dar tiros Entra no caminho da tropa Seu sangue não vale o teçudo meu dia Mas eu posso mandar alguém te matar Seja o nome da firma, triomphe a quadrilha Só rato de pista Não tamo mandando vocês embora Só tamo convidando vocês a se retirar Uh, apertando vários packs Quando eu chego na boate Só tem nosso som tocando A vida é na trap house Parece parte da alta classe Entra e sai da nossa base Trem off gang Wolf Trem off my gang Main street Nova boca de fumo que não vende droga Pro céu A gente não leva nada Quanta grana gastei Põe a batalha, trein off Trem off Main street porra vai tomar no cu Main street porra vai tomar no cu Legenda por Sônia Ruberti